Fala galerinha, beleza? Aqui é em FoundPlayer e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Red History E bom galera, voltou tudo online aqui no servidor, cheio de novidades Ontem, antes de ontem, já saiu o vídeo aqui Então mano, confere aí no canal E bora mano, aí pra quem não viu Tá aí embaixo na descrição o IP, a loja e tudo mais E bora pegar aqui essa bússola e vir aqui, ranquear a piorinha e tal 74 jogadores online galera E hoje aqui, sabadão Bora lotar isso aqui mano, vamos jogar aí todo mundo galera Eu tava minerando e olha só o tanto de dinheiro que eu tenho ali, 22 milhões E os livros aqui Essa máquina de cash eu ganhei ontem Com vocês aí também né, no último vídeo aí pra quem não assistiu Eu assisti aí galera, assisti aí que é importante Nosso progressinho, nossa evolução E olha só mano, os caras detonou aqui E uma coisa que eu vi aqui que é da hora da gente tá investindo É na fortuna galera Porque a fortuna é boa mano Agora eu tô ganhando 6 mil ali E isso é bastante né Tô dizendo não, mas vambora vai Cadê? Aqui Cadê? Tem 3 mil Aqui precisa de 5 Tem esses daqui, mas não vai adiantar muita coisa não O negócio é detonar Mano, a chave vai ser bom a gente ter também aqui né Essas crates Nossa, porque vem Mano, aqui tem a de cash e de loot Nossa, a de cash se vir mais máquina de cash Estouro galera Vou farmar bastante coisa hoje Aqui então Já tô com 4 mil 6 mil 5 Aqui ó, se adicionar Isso e isso E dá mais uma passadinha aqui Deixa eu fazer certinho aqui ó Vou tá arrebentando aqui pra cima Cadê? Aqui E Olha só E Ah, se resetou bem na hora Nossa, tem que fazer de novo aqui rapidão Mas Tem 5 mil Fortuna Agora 8 conto galera 8 mil Nossa, 8 mil é bom demais E Eu Tô com vontade de Nossa Mano Esse cara aqui foi mais rápido Mas é assim mesmo que me deram né Vindo aqui até o final aqui E Rebentando Pra cima assim também Porque mano Dá muito dinheiro Ó Ele não para E 30 milhões fácil Fácil, fácil mesmo Ó Fora os blocos aqui Chave que tô formando Vários livros de looting Nossa, bom demais Agora que eu vi Infelizmente Tá Sem som E eu vou colocar aqui Nossa galera Minecraft Por incrível que pareça Crashou aqui Nossa Eu tô com 31 milhões ali Bom demais Plot Alto Ó Vamos voltar aqui Plotzinho Da hora Bacana Legal E A nossa máquina de cash Já vamos deixar funcionando aqui Galera Ó Mano Comprar mais máquina de cash Quanto custa Ó Ó Ganhei máquina de trigo Oxi Do nada assim Barra Como é que é Onde é aquele lugar lá Galera Que Mano Tô meio esquecido Deixa eu dar uma barra warps É increase Agora que eu lembrei Já era Ah E o E o Lucas me deu aqui Ó Os dois aqui E o Tissu Alguma coisa assim Cash Vamos abrir aqui De cash 1, 2, 3 Aqui ó Ganhei uma Nossa E uma máquina E looting Aqui ó Que vai dar só isso aqui De looting Mais isso aqui Cheque de cash O louco 3 bilhões E Deixa eu dar um barra Shop E aqui ó Máquinas de cash Quanto custa 500 milhões Dá pra mim tá comprando Nossa Dá pra tá comprando 5 bilhões Nossa Vou comprar Vai um monte Dessa daqui Galera Cadê Dá pra comprar Mais duas É Dá pra comprar Mais duas Aê PH E mano Farmzinha de cash Já no primeiro vídeo Aqui ó É o Tissu Ah E ó Ficar tudo aí E aqui a gente tem Zero de cash Aqui Zero também Tá bom E aqui o mano Me deu Esse Foi o Tissu Ou foi o Lucas Me deu essas daqui ó É a pedra 1 né Máquina de trigo Bom Vou dar mais uma mineradinha Aqui galera Porque é o seguinte Eu vou chegar ali Com Um Mano Eu quero bater a meta ali De 50 milhões Aqui farmando Mas é porque eu quero Mais também é Cantar a picareta né mano Deixar ela Top Tá ligado Pra ganhar mais fortuna 10 mil ali Seria Nossa Bem mais rápido O parra O parra assim Que é um din din E eu também tenho que ver ali O barra máquinas Que é importante Deixa eu ver mano Muito importante mesmo Ah e Nossa tem como colocar Velocidade galera Também velocidade De acatamento muito bom Mano Pra colocar na picareta Da hora correr Com ela na mão Nossa e é Corre hein Velocidade infinita Mil graus Chovendo pra caramba Aqui ainda galera Desde ontem Pra quem não assistiu Como é que eu falei Nos outros vídeos eu citei Que tá chovendo Muito aqui na cidade E né Tenho medo de que ver as coisas Mas o que tá Hoje tá suave Não tá trovejando Nem nada E aguardem muitos vídeos aí galera Se Deus quiser Ó Vamos vim pra cá ó Que cash Que cash Que cash Sem bloco Vamos rebentar Essa partezinha Aquele modelo Pronto Ó Um pouquinho Já tô com 40 milhões ali E vamos Adicionar tudo isso aqui E vim aqui Deixa eu ver quanto eu tenho 3 mil Eu preciso de 6 E aqui é o sortudo Qual que é Aqui Explosão É 6 mil Presta Minerador Minerador Não 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 Negócio É laser E Explosão 6 mil Mano é muito bloco Tem que minerar bastante Mas eu quero chegar ali Cadê Não ganhei nenhum Daqueles de 250 bloco Porque esses 250 bloco Lá é mó bom Cadê Aqui Destruidor 10 mil Ó Essas daqui São as coisas boas 5 6 Fortuna 6 mil Nossa Agora não tem nada barato Galera 6 mil Aqui Nossa Arruma 6 mil bloquinho Olha só que bacana 85 pessoas Já aqui online Galera Bora entrar Bora entrar Bora entrar Ó Todo mundo participando Do bolão ali também E logo logo Eu já vou ter o tanto Que precisa aqui também Ó Tem 50 milhões Caraca Deixa eu vir aqui Eu tenho Tem 6 mil Não tem Tem 5 Deixa quieto Vamos lá no PH Vamos ver quanto de cash Já tem Ó a galerinha aqui ó O net date Ó Vamos vir aqui 1 milhão E aqui 68 E aí Galera Vou tá colocando Essa máquina de trigo Aqui já também Ó Todas elas aqui E Combustível Né Barra máquinas Vamos ver aqui Ah Tem aqui de trigo Madeira Pedra Argila Carvão Hum Vou pegar aqui Sei lá Esse aqui Tá farmando 3 milhões Ó Já dá isso aqui Bacana E as máquinas Barra máquinas Mano Tem que investir Né Esse aqui custa 1 milhão Mano Esse aqui é mil litros Tá ligado Vamos pegar uns Um É Quer 10 milhão Vamos pegar aqui pelo menos 10 desse E vamos pegar agora 4 máquinas Aí ó Já é O dinheiro também Dá pra pegar mais um desse Estouro Aqui Quanto der Aqui Nossa Aí ó Beleza Lotado Só farmando Quanto custa 40 bilhões Caraca É caro E Barra Drops 6 milhões Da hora Tem 6 milhões já Galera Bom Eu vou continuar jogando aqui Né Como vocês sabem E eu também Estou esperando vocês Fechou Porque hoje Mano Dia de chuva Aí Gravar muito vídeo Que gostoso Bom galera Lembrando que Põe na descrição Junto com a loja Tudo mais Foi possível adquirir um VIP Pra estar ajudando o servidor Bom demais E também não se esqueçam Deixar o like Compartilhar E se inscrever Ativar o sininho Tudo mais Fechou galera Vou acelerar o vídeo por aqui Porque já deu tempo Aí né Tá ligado E tamo junto galera Fiquem com Deus Um forte abraço E fui Tchau Tchau